Na nova semana de Império, José Pedro é preso por vender os diamantes dos irmãos e o seu. Logo depois, Marta desconfia que Maurílio tenha denunciado seu filho. Veja o resumo completo dos capítulos de 6 a 11 de setembro da novela das nove da Globo com o Notícias da TV. Deixe seu like aqui no vídeo e já se inscreva no canal. Na segunda, 6 de setembro, José Pedro conversa com Cléber. Em seguida, a polícia chega ao restaurante de Vicente, o namorado de Amanda e Cléber são presos. Logo depois, Vicente conta para Maria Clara que o primogênito de Marta foi levado pelos policiais. Enquanto isso, Daniele vibra com Maurílio por causa da prisão de seu ex-marido. Maria Marta desconfia que o noivo denunciou seu primogênito. Cristina conversa com Merival sobre a situação do irmão. Elivaldo desmaia ao ver José Alfredo. Em seguida, o comendador conversa com Elivaldo sobre a sua falsa morte. No finalzinho, Merival pede um valor alto para soltar José Pedro. Maurílio diz que pode pagar com a condição de Maria Marta se casar com ele. No capítulo de terça, 7 de setembro, Maria Marta se surpreende com a proposta de Maurílio para tirar José Pedro da cadeia. Já Elivaldo conta para Cristina que encontrou José Alfredo. O noivo de Marta afirma que Daniele voltará para a mansão. Enquanto isso, José Alfredo pensa em ajudar seu filho mais velho. Tuani tenta descobrir o motivo da mudança de comportamento de Elivaldo. Já Cristina acredita que Cora se encontrou com o irmão de Maria Clara. Maurílio manda até o publicar uma notícia sobre o seu casamento com Maria Marta. Felipe conta para Cláudio tudo o que fez amando de Henrico. No final, José Alfredo descobre que o dinheiro que tinha num banco da Suíça desapareceu. Já na quarta, 8 de setembro, o homem de preto desconfia que Maurílio tenha roubado seu dinheiro. Enquanto isso, Cláudio revela que usou Felipe para descobrir os crimes de Henrico. Já Cristina se surpreende quando José Alfredo comunica que ela irá para a Suíça. Maria Marta percebe a tensão de Maurílio ao pedir a documentação para o casamento. Em seguida, o homem flagra os funcionários da joalheria Império reclamando da empresa. Cora e Carmen vão tirar José Pedro da cadeia. Já Felipe ameaça Cláudio para defender Henrico e os dois acabam presos. Maurílio entrega dinheiro para Maria Marta pagar os funcionários e tirar José Pedro da cadeia. No final do capítulo, Cristina questiona o amante de Daniele sobre a origem de seu dinheiro. Na quinta-feira, 9 de setembro, Maria, Marta e Cristina pressionam Maurílio. José Pedro dispensa ajuda de Cora. Já Felipe ameaça Cláudio e Beatriz se preocupa com o marido. Maria Marta aceita o dinheiro de Maurílio e Cristina se irrita. Ismael reclama do noivo de Marta para Maria Clara. Em seguida, Maria Clara ouve o amante de Daniele ameaçar Cristina. José Alfredo manda Josué investigar a vida de Maurílio. Enquanto isso, o noivo de Marta paga Marcão para lhe passar informações sobre Cristina. Magnolia defende Cláudio das acusações de Felipe. Marta entrega o dinheiro do noivo para Merival. José Pedro teme por sua integridade na cadeia. No final, Maurílio faz um telefonema misterioso e fala sobre o futuro de Cristina. Na sexta, 10 de setembro, Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. Antoninho sugere que José Alfredo faça uma viagem. Em seguida, o comendador fala para Josué que irá com ele para São João del Rei. Cristina diz a Jorema que vai ao Monte Roraima. José Pedro é solto. Enquanto isso, Cláudio mostra a confissão de Felipe a Beatriz e Bianca. Cora diz a Amanda que tem um caso com o primogênito de Marta. Logo depois, Silviano expulsa Cora da cobertura. Salvador pede a Orville para conhecer o depósito dos quadros. Helena desconfia do leilão das obras de Salvador. Cristina se despede da família antes da viagem. No final, Cora flagra José Alfredo saindo do bar de Manuel. Para fechar a semana, no sábado, 11 de setembro, a tia de Cristina exige que Manuel fale para onde o comendador foi. Enquanto isso, Marcão fala para Maurílio que Cristina viajou. João Lucas liga para Maria Isis, mas desiste antes que ela atenda. Logo depois, Maria Isis retorna à chamada de João Lucas e Du atende. Já o noivo de Marta descobre que Cristina está indo à Genebra. José Alfredo chega a São João del Rei. Clara e João Lucas questionam José Pedro. No finalzinho, o homem de preto conversa com Jesuína. Saiba tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Império com o Notícias da TV. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até mais, tchau!